Música Salve galera, segurador do índio Eu sou o vencedor da edição especial do SR40 Desafio Acrobático do Mestre Pé de Vento Venho aqui pra mostrar pra vocês a premiação que já chegou Vou abrir aqui agora pra vocês verem Tô triste, tiro o desafio do Mestre a ser cancelado aí Por razões que eu entendo ele Quero falar pra você Mestre Se eu tô torcendo pro desafio voltar Tá certo? Estarei de olho como você fala Tá bom? Então Vou abrir agora aqui pra vocês verem Música Começa Vamos ver Qual é esse aqui? Olha A calça Legal, show de bola O 10zinho tem desafio acrobático Gostei Mestre Show de bola Vamos ver essa aqui O que? Nossa, camisa Olha Que maga maravilha Show Mestre Escudo do meu grupo Show de bola Vamos ver essa aqui Volta a caliveta A frente Os longas do desafio acrobático E no fundo O símbolo do meu grupo de capoeira Show de bola Mestre Gostei Do jeito que eu tinha falado pro senhor Tá ótimo Tem mais coisa aqui Vamos ver o que é Música Um lenço Para chutar o rosto Olha Muito bom Tem mais coisa ainda Esse aqui é o Deixa eu ver O chaveirinho Eu acho que é o chaveiro Da reflexiva e da lina Se não me engano Vamos ver Tem mais coisa aqui Tá aqui O troféu Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem O troféu de vencedor Do desafio acrobático Aqui é o pezinho Muito bom Tem mais coisa que ele tem Esse aqui eu já não sei o que é Mas brigadão Mestre Gostei 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 Show de bola Então galera Eu não sei o que falar mais Porque o desafio Como vocês sabem Foi cancelado É a única coisa que eu posso falar aqui É você Pra voltar Desde já sempre Boa sorte Com o Mestre Que tá fazendo um bom trabalho Um belo trabalho Com os vídeos dele Educativo Pra nós Certo? Então Valeu Mestre Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí E aí